E aí, saudações, seja bem-vindo ao canal Bruno S.A. Estou de volta hoje com mais um vídeo. E hoje eu quero estar explicando como fazer para remover, para excluir uma pessoa como moderador de uma página ou até mesmo administrador. Porém, no caso de administrador, você tem que ser o administrador principal da página. Aí você consegue remover qualquer pessoa que tenha uma função administrativa em uma página do Facebook. Vou estar explicando aí como fazer. Antes de mais nada, se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. O canal traz vídeos todos os dias com dicas como essas, tutoriais e informações que podem te ajudar muito. Então vamos lá. Vou abrir o aplicativo do Facebook aqui no celular. Deixa eu entrar no Facebook aqui. E aí eu vou até a minha página. Vou entrar aqui na minha página. e para me remover aí uma pessoa aí, seja ela moderador, editor, enfim, ou até administrador. Vamos lá. Vou vir aqui, ó, em cima, nesta rodinha dentada aqui no lado direito. Vou clicar aqui e vou selecionar essa opção aqui, ó, funções administrativas. Vou clicar aqui. Aí, o que acontece? Abriu aqui, ó, tem dois administradores. Eu e um outro. Aí, para me remover ele como administrador, eu tenho que ser o administrador principal. Caso contrário não, é possível. E aí, para me remover ele, vou clicar aqui, ó, e remover. Ou se eu quiser rebaixar ele também, enfim, fica a meu critério. Vou colocar ele como moderador. Depois, eu removo. Aí, pronto, ele foi de administrador para moderador. Aí, eu rebaixei ele. Aí, eu vou agora excluí-lo. Eu clico aqui e remover. Aí, pergunta aqui, ó, se tem certeza se quer remover ele. Remover. Pronto. Não é mais nada na página. Não tem mais nenhum cargo administrativo. Não é nada. Então, é só essa dica. Qualquer dúvida, é só deixar um comentário aí. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, comenta aí também. E se o vídeo te ajudou, deixa um gostei. Isso é muito importante. E eu agradeço muito. Por enquanto, é só. Obrigado. Um abraço. E até a próxima. Fui.